Tô subindo, tá? Tá bom, patrô. Como é que eu vou subir tudo isso? Ai, não dá não, tenho que descansar. Ah não, meu Deus, meu braço já machucou todo. Ah, que cansaça. Mais nove andares, gente, oh meu Deus. Foi um só. Como que eu vou subir isso tudo, gente? Eu não aguento mais isso. Ai, ui. Ai, ai. Ai, meu Deus, eu vou ligar de novo pra ela. Ai, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Ai, que demora, Napoleone, gente. Ui. Fica enrolando. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar pra ela. Oi, amor. Cadê a Polly? Ah, ela... Ah, ela tá vindo pela escada. Tu lembra, né, amor, que acabou estragando o elevador de serviço? Tá vindo pela escada? Ai, amor, estraga o elevador de serviço, amor. Tu sabe que ela não pode vir no social, né? Mas como é que essa mulher vai subir com todas aquelas compras pela escada, Karine? Ai, David, ela tá bem acima do peso. Pelo menos eu já tô ajudando ela a fazer o exercício, né? Pelo amor de Deus, tu sabe que eu não gosto de fazer essas coisas com o nosso funcionário. Ai, David, ai, David. Mas não tens um pingo de consciência, não, pela mulher? Que escura. Eu vou lá resolver isso, hein? Eu já vim falar contigo. Freixo. Não sei por que se importar tanto com as pessoas. Gente. Ai, ai. Ai, eu tô aguentando mais. Ai. Ai. Meu Deus, Pauline, tá subindo as escadas aqui pelas essas compras, Pauline. Pois é, patrão. Meu Deus do céu, deixa eu te ajudar aqui, pelo amor de Deus. Como é que a Karine não subiu você ali no elevador? Ah, ela disse que não podia, né? O outro tá quebrado. Mas como assim, porque assim, é todo mundo junto no mesmo elevador. Como é que pode uma coisa dessa? Ai, pois é, patrão. Não, eu não te ajudo aqui. Vamos lá que eu vou conversar com essa mulher. Não, mas deixa que eu leve. Ela pode brigar. Deixa só um pouquinho que você já tá machucada aqui. Ela pode brigar, patrão. Não, não, leva só esse daqui pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Ela vai achar ruim. Não, ela vai achar. Vamos lá. Não, eu não adimito uma coisa dessa. A Karine fazer isso contigo, uma infocionária nossa, já antiga, não. Não, eu não adimito. Puxa pra nós o negócio aqui. Não vai no social, entendeu? É que o outro tá quebrado. É, não, não. Olha, olha, a gente já se viu fazer uma coisa dessa. Eu sempre falo pra ela, trata o nosso funcionário como se fosse da família. Tu já é parte da nossa família. Pois é, patrão. Mas eu fico até sem jeito, ficar criando problema com você e sua esposa. E ela dispensou o motorista? Sim, ela dispensou, a gente chegou no mercado e eu até sugeri pra ela. Eu vi ele chegando de carro ali, até achei estranho, porque vocês foram no mercado. Eu sugeri pra ela. Vamos lá, Pauli. Não, isso é... Olha, nada me siga. Mas deixa eu te falar, patrão, eu não quero criar casa, eu não quero criar problema, tá? Eu vou resolver isso aí, tá? Pode deixar comigo. Não, tu não te incomoda que eu vou resolver isso aí, tá? Ô, Karim, faz favor. O que foi, David? Vem aqui, eu quero falar contigo. O que foi, David? O que foi, o que foi? Tu viu o braço da Pauli, Karim? O que tem? Olha só como é que tá esse braço dela, ela só viu quatro andares com todas essas cobras, até encontrar ela. Não, patrão. Tem sensibilidade? Por que você fez quatro ajudasse a ela nos outros? Ô, Karim, eu fui criado a tratar os outros da mesma forma que fosse da minha família. Independente de classe social, de funcionário ou não, ela é da nossa família. David, ela paga pra isso. Ela cuida dos nossos filhos, tá? Ela cuida dos nossos filhos muito bem, ela cuida da nossa casa, nunca assumiu nada aqui, sempre foi bem cuidado. Não, só o que faltava, tu queria uma pessoa que roda dentro da nossa casa. Eu não tenho essa filosofia de vida, tá? E assim, ó, tu pode arrumar tuas coisas que pra mim não serve mais. O quê? Não serve demais. Tratar uma pessoa assim, tu imagina ser um outro esperto. Não, quer acalma. Tu pode te acalmar. Não faz drama. Quer acalma. Eu não preciso de uma pessoa dessa forma, desse lado. Não faz drama, pô. Não preciso de uma pessoa dessa, desse meu lado, tá? Pega tuas coisas e pode sair. Como assim? Pega tuas coisas e depois a gente vai acertar o rosto. Tu vai me abandonar por causa dessa empregada? Por causa dessa empregada? Tu fala assim, de uma pessoa? É um ser humano como qualquer um. Ai, David, ó. A gente vai resolver com o meu advogado, tá? Tá, depois eu converso com o senhor. Pô, Leandro, não te preocupa, tá? Aqui tu és da família. Não precisa disso, padrão. Você vai brigar com ela por causa disso, não. Não te preocupa. Toma uma aguinha. Guarda pra mim, eu já venho conversar com ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.